Salve galera, tô com o Clasplanet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undao, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer aqui, caraca, olha velho, nem pra ver um chipzinho bacana aqui né, vou trazer aqui para vocês aqui um react de um vídeo zera que a gente fez, deixa eu mostrar aqui para vocês, Cambridge, gameplay aqui ó, na torre astral, mandar um salve aí para o senhor Omar, a galera aí da ataca, o bandido também né, velho, quem ajudou a gente aqui? Aí você pega o embalo do Rodrigo aí e vê se tu faz mais dano do que ele. Aí, ó, tá vendo? Esse aí que tá falando é o senhor Omar, tá, galera? Então, muitas vezes, aí, vai tá passando aí o áudio dele, tá, eu, a casquinha, tá? Ele tem, parece que é a top 10 na minigun dele, hein? E o Rodrigo, o Rodrigo aí ajudou a gente, caramba, o cara é forte mesmo, tá, ó, beleza? Ah, e só a qualidade do vídeo eu alterei, tá? É, porque aqui, ó, caramba, aqui em saída, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Tá, 8, agora eu coloquei certo, tá, 8 a taxa de bits. Aconteceu um probleminha no PC aqui, ele resetou, colocou 2k de bits, então, algumas horas, o frame, ele vai ficar caindo, tá? É, eu não tinha visto isso, eu fui resolver aí, depois de uns 3 dias, eu tô falando, ai, mano, a imagem tá meio, não tá assim, mano, era pra tá assim, eu vi lá 2k de taxa de bits. É, coleção, eu nem vi 104, né? Ah, galera, então vamos lá, o grande salve aí para o Rodrigo, pelo que eu vi agora, ele, eu acho que ele também não é BR, né, galera? Ele não tá, ó, tá vendo? Ela fica caindo o frame, cara, olha só, né? Foi mal aí pela qualidade, tá, galera? Esse aqui, mas eu decidi tratar nesse vídeo mesmo, porque foi muito da hora, tá? Foi muito da hora, essa Tony, ó, me ligando, ó, me ligando, beleza? E, e, e esse Rodrigo, ele nem me adicionou depois, eu botei o convite lá, nem adicionou, mas um salve pra você aí, ó, tá? Provavelmente não vai estar assistindo, né, galera? É, ele tá no, no outro acampo, acho que Alexandre, alguma coisa assim, tava no off-back ali, né? Foi, deu, 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 deu. Ele tava sem burro, sem nada, hein? E eu criei, ele tava sem equipe, sem nada. E eu criei o, 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 o Bullet Stark, né, a camp aí, só que não deu muito certo, não, porque a gente não sabia, eu baixei o jogo, eu falei, vamos lá, né, mano, mostrar pra galera aí como é que funciona o jogo, e eu criei. Aí, depois de um tempo, a gente se juntou aí, né, aos caçadores, antigo líder aí, o Joas, que acertou, aceitou, 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 gente. Olha aí, ó, já tava no level 108, tá? Beleza? Vai ser um vídeo aí, curtinho, tá, galera? Beleza? Vai ter uma, ó, essa daqui, em que ativar esses painéis aqui, tá, galera? Mas só que, ele foi, ó lá, eu tentando ativar os painéis, mas nem precisa, tem que ser rápido. Já meteu o banco, meteu, mete baixa. Eu tinha parado nessa. Tá vendo? Eu tinha parado nessa, tá, galera? Aqui eu acho que eu já, ó, já parado nessa, ainda não ganhei nada. Eu acho que a partida aqui já vai começar a cair umas caixas aí. Ó, o carinha... Começa agora não, viu? Deixa eu... Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu trocar aqui minha... Deixa eu colocar minha arma de escudo aqui. Beleza? Agora, a partir de agora aqui, a porrada é maior. É, isso mesmo, tá? Eu não tinha passado, porque toda vez que eu faço torre, galera... Você não chama, por exemplo, a gente faz um time, cria torre e vai lá só pra ganhar as pratas mesmo, né? Vambora. Aqui a gente ia fazer o outro mapa lá, né? A gente gravou junto também... Agora é um mocegão. O outro mapa lá, que eu já postei no canal... Esse aqui já faz tempo, já, eu tô com o level 125, tá? Todo mundo tá no 125, tá quase saindo o level 130. Nem usou uma minigunha nesse grandão agora. Eu vou postar... Esse é chato, viu? Olha lá. A P, cadê? O cara carregou a gente, né? Ainda tá tirando um dano considerável ainda, né? 2K. Beleza? Olha, a qualidade ficou... Caiu muito, velho. Nossa, mano, aí. Agora começou a cair caixa, tá vendo? E ganhei aí também o... O título de lendário. Pegou tanto de caixa que vai caindo. Cara, essa imagem, ela tá me incomodando, infelizmente. Por isso que eu não trouxe. Eu não ia trazer esse vídeo aí, tá? Porém, ficou bem legal. Mostrei a imagem aí pra cá. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá. Eita, que é um monte de caixa, né, cara? Olha o tanto de caixa. E comentei, você tá jogando aí um... E avançou o nível, pô. Um down? Cada nível, ó. Cada quatro níveis agora vai ser caixa pra caramba. Entendeu? Porque, olha lá, 112 já foi pro 116. O cara fortaleceu demais, enfim. Ah, beleza, já vamos direto pra cá. Fechou? Acho que agora eu passo mais não. Agora eu passo mais não. Senhora Mara, aí já tá... Que isso, senhora Mara? Rodrigo e Rodrigo de novo. Olha lá, ó. Eu vi isso daqui, uma live. Eu nunca tinha chegado até essa daqui, tá? Olha lá. Eu vi, eu acho que foi aquele canal lá do... É, debut? Ele chegando nessa... Nessa fase aqui. Eu falei, nossa, mano. Parar até coisa de doido, né? Olha lá. Já tá começando... Opa, tá atirando errado. Já tá começando a... Olha lá, cara, que morreu. Ali, cadê o negócio pra eu me esconder? Eita, pega. Vou tomar um tirão aqui, mano. Vou de base. Tancou o meu escudo todo, cara. Ó. Cadê o... Ó, ó, ó. Tem que ir pra lá, ó. Tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. É, tá lá, é, tá lá, é, tá lá. Não sei se consigo. Cheguei. Tá vendo, ó? Ah, eu tô tirando um dano considerável, hein? Um carro. Agora vamos ler, galera. Olha o tanto de caixa caindo. Olha o tanto de caixa caindo, velho. Muito bom. O certo mesmo era carregar aqui, tá? Eu não tinha que carregar da munição, não. Por aqui, ó. Aparece. O Suramara tá com o microfone ligado. Aqui eu não lembro até que... Até que rodada a gente chegou, não, tá? Ih, eu tô tentando ir. Deixa eu acelerar aqui, ó. Vamos lá. Caraca, o Parateto. Isso deve... Deixa eu ver aqui. O meu dano agora vai ficar tirando um... 800. Bora, casaquinha. Bora, casaquinha. Casaquinha até ali, ó. Deu nem tempo, né? Casaquinha caiu. Eu tava com o antigo skin ainda. É o outro, né? É o Meca. Esse cara é muito chato, né? Olha lá, já começa já... A causar o dano, já. Ah, qual o dano do indivíduo, cara? Olha o HP do cara. Entendeu? Você é louco, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai se pegar o cara desse no PVP, doido. Né, velho? Não, você tá doido. Ali não tinha passado, não. Esse mesmo não deu tempo, não. Não deu tempo lá. Ainda bem que eu tô gravando, né? Ainda bem que eu tô gravando. E quase no posto, hein? Ah, rapaz. Pode carregar uma vez. Vamos lá. Vamos para a próxima, tá? Galera, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, ó. Ó, agora é esse posto aqui, tá? Isso, não deve ter. Agora é só de amostrado, vê só, hein? Eitu, ajeita agora. Ó, é. Ando. Começou a atirar aqui, hein? Ah, eu ainda tô tirando uns mil quantos de dano. A GG, ela atira bastante, né? 800, 1000. Olha, e os inimigos, ele pode ver, ó. Qualquer pancadinha, já tira o escudo. Olha lá. Até correr aqui, ó. Qualquer coisinha, já tira o escudo. Eita, vai cair. Uau! E a casca caiu, ó. Quase ali, velho. Tá vendo? Dá tempo de levantar a casquinha, automático. É, não dá tempo, não, tá? Que a barata aqui é louco. Vamos avançar, tá? Ó, para a próxima aí. 128 agora, ó. Vamos para o 128. Cadê os bonitinhos? Já chegou, valeu o apoio, né? Valeu o apoio. Não, eu falei para mim também, hein? Falei por mim. Aqui é um forrada só. Eita, noite. Ó lá, tá vendo, cara? O negócio já... Ó, tentando ajudar. É, fio, vamos ajudar, caramba. Não é, valeu? Ó lá, lá, lá. Já vamos para cá, já. Que tem que ficar nesse trem aqui, né? Cara, lá. Vixi, pior que esse cara ele explode aí, ó. Eu fui matei ele bem aqui. Caraca, doido. O negócio tira muito dano. Agora que eu vi, praticamente eu que matei a gente. O casquinha tá viva ainda, né? Vai lá, garota. Faz tua história. O casquinha tava viva ali, ó. Eu acho que foi o bichinho ali, né? Acho que foi isso daí, ó. Agora vamos subir. Se eu não tivesse... É que quando a gente mata aquele... Aquele carinha ali, aquele cachorro, né? Ele explode. Eu devia ter arrastado ele pra trás, né? Mas ele tava paradão ali, não ia sair mesmo. Batei, viu? Poxa, o morcego de novo, velho. Ó, o morcego! E agora que tá tirando 200. 250 de dano. Quanto que eu tô tirando? Mesma coisa. Eu acho que o drone tá tirando mais dano do que a arma agora. Tá mesmo, ó. Olha lá. O meu tá tirando 200 e pouco. 160 no crítico. Gente, o drone tá tirando mais. Eita, cadê a casquinha, velho? Tô olhando aqui pra ver ela tá lá do outro lado. Já morreu. Acho que tinha um boss ali em cima dela, certeza. Olha lá, era esse daí, ó. Esse daqui ele tirou... Olha lá, olha lá. Cai. Cai. Matou. Caraca, doideira. Ninguém viu, tá? Olha aí, ninguém viu. Não caí não, tá? Beleza? 271 de crítico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra mais um, cadará. Vai chegar uma área aqui que a gente não vai conseguir passar, não. É meio óbvio, né? Agora é só o Rodrigo aqui mesmo que tá tancando. Acho que é nessa que a gente não vai conseguir passar. Não, essa aqui eu acho que passa. Tô tirando 300, ó. 300? Isso é louco, isso é uma minigun. Não tô tirando dano nenhum, tá? Eu não tô tirando dano nenhum disso daqui, né? Cadá lá, pra falar a verdade, ó. Eu tô dando meu apoio moral aqui, né? Nem isso eu tô dando meu apoio moral. Olha lá, tá vendo? Os soldados, cara. Olha aí, só o drone. Eu não tô conseguindo matar os soldados, cara. Os soldados que é o mais fácil. Ó, quebrou o negócio ali. Vou ter que ir embora lá pro outro canto. Olha lá, tá vendo? Nem os soldados todos no corpo deles, ó. Vou lá pro outro canto. Vou dar o escudo aqui pra tu, Rodrigo. Já melhora a tua armadura aí. Eita, pega. Ainda nem tem, ó. Vai dar tempo de salvar, não. Olha ele tentando me salvar. Morri. Morri, não? Mas morreu dois. Morreu, não? Ah, consegui. Olha o soldado. Olha o soldado. Tentando. Essa aqui eu não sei se a gente passa, não, tá? Olha, ele tá atirando... Tá tomando muito dano ali, ó. Será que ele... Deixa eu ver se essa aqui passa. Acho que essa aqui... Ixi, olha lá. Ixi, cai. Cai. Passou, 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 passou. Olha a minigun do homem funcionando. Você viu? Vamos acelerar aqui, ó. Tem uma... Acho que essa aqui. Tem uma dessa aqui que a gente não vai... Acho que é essa. A gente só vai procurar os pontos. Aí, tem uma minha palhaçada. Eita, não. Tem um sniper mirando em mim, ó. Se esse sniper me acertar, já era. Olha lá. Esse sniper me acertar... Ele tá bem aqui, ó. Já era. Eu corro pra cá, vem o lançar a chama. Tem um sniper. É, olha lá. Ixi, me acertou. Não deu tempo. Morri. Caraca, olha o tanto. Quase, hein? Agora não vai dar pra passar, não. Agora eu acho que a gente... Perdemos, ó. Agora todo mundo morreu. Caraca, doideira. Mas qual que era o... Nossa, mano. Foi insano, hein? Foi insano. Olha o dano. Olha... Olha aí, galera. Beleza? Olha o tanto de caixa aí que a gente conseguiu, ó. 29K de dano. 29 milhões, né? Que carro. É, louco. Olha isso. Guerreiro glorioso. Valeu. É isso, tá? Videozera aí, galera. Aí aqui a gente conversando aqui, tá? Abrindo as caixas aí. Beleza? É, 24 caixas e um emblema novo, né? Rodrigo ajudou aí. Foi embora. E olha o tanto de caixa aí que a gente pegou. Fora que tem nas mensagens, tá? Então foi muita recompensa aí, tá? Galera, esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que você tenha curtido aí. Deixe seu likezão no vídeo, né? No pedido início do vídeo. Espero que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, galera, A palavra-chave aí Pra eu mandar um salve pra você Tá? É ser um down, tá? Comenta aí um down. Gente, o nome do jogo aí, tá? Comenta o nome do jogo aí. Eu mando um salve pra você No próximo vídeo. Beleza, galera? Olha o tanto aí agora. Essas caixas aí. Se você quiser jogar aí, ó Um down aí tá disponível Pra você baixar todas as plataformas, né? Tem um grupo aí também Pra você poder tá Entrando aí Entrando aí Tem um link na descrição, tá? Beleza? Infelizmente, o jogo Ele perdeu muito do hype Que ele tinha no começo, né? Mas ainda tá bem divertido aí Pelo menos quem ficou Eu, pelo menos, acho ainda muito divertido 24 caixas, um emblema E uma seringa, tal Também ganhei a seringa Eu não sei se eu Desenhei ela aqui nesse vídeo Tá? Olha o tanto de recompensa Muito bom, né? Olha as oito caixas Valeu mesmo aí, ó Acho que pra chegar nesse nível aí É assim difícil, viu? Beleza? Ainda ficou mais curtos aqui Nas mensagens, ó Logros, também, ó Agora que vai vir a seringa, né? O cara que gasta no jogo O cara ganha essa régua O cara que gasta E aparece isso aqui E um pouco sorrindo Cadê a seringa? Fica mais fortinho, né, velho? Beleza? Olha aí, mais skin Tá? Tava com 104 de dano aí Tá bom? E mais caixas aí, ó Guerreiro Glorioso Tamo junto, galera Um grande abraço E... Fui! Tava com 104 de dano aí